Então, aí ela já tá se alimentando, a lagartixa aí não tem nem pra onde ir mais, pô, já era, ela já imobilizou a lagartixa, eu vou mandar pro biólogo Henrique, pô, aí ó, aqui é conhecido como Cobra São João, né, eu não sei porquê, e a bicha é grandinha essa, visse, deixa a bichinha se alimentar, de boa, a lagartixa ali já era, já tá imóvel já, pô, nem se mexe mais, A lagartixa, ela tá mordendo o pescoço da lagartixa, brother, ponto, aqui, ela tá mordendo o pescoço da lagartixa, tá ligado, chega dá pra ver a boca dela lá, não dá nem pra dar o zoom mais, doideira, mano, chega dá pra ver mesmo, pô, a boquinha dela, na boca, ela engole, A lagartixa também pode tá dando uma de doida, né, tá ligado, porque a lagartixa gosta de dar uma de doida, se fingir de morta, não, certo, mas ali ela tá imóvel, porque sabe que se se mexer ela vai morder mais, né, mas ela já tá injetando a peçonha já, pô, a peçonha assim, o veneninho que ela tem, né, o bagulho é louco O bagulho é louco